Ó, esse aqui é um vídeo do teste de estanquiedade do sistema de travas da Audi, mas também serve pra Mercedes, pra qualquer carro que use sistema vácuo, tá? Bom, eu não vou fazer no carro, vou fazer na minha giga de teste, mas no carro você vai ter esses três conectores, vai ter esses dois tubos, então repara que esse tubo é mais grosso que esse, tá vendo? Lá no carro também, vai ter um tubo mais fino e um mais grosso. Então como é que vai ser o teste, ó? Aqui eu tenho os atuadores, que ficam dentro das portas, plugados na fechadura, porta-malas, tanque, porta, todos eles têm atuadores. Então como é que vai ser? Vai pegar esses tubos e puxar o ar com a boca, tá? Eu liguei, a minha giga de teste tá ligada nessa saída com esse relógio. Eu vou puxar o ar com a boca aqui e você vai ver que o ponteiro, ele vai girar pra um lado, ele dá pressão positiva ou negativa, se eu soprar dá pressão positiva, se eu puxar dá pressão negativa. Quando ele é estanque, o relógio vai se mover e vai ficar parado, por quê? Porque eu vou travar o tubo com a língua. Dá uma olhada, ó. Você viu que nesse caso aqui tem vazamento na minha giga de teste, né? Ela não tá ficando parada. Mas o princípio é esse. Você vai puxar o ar, ou soprar o ar, ó. E as travas, elas se mexem. Vou puxar agora. Tá vendo? Quando ele não tem vazamento e você trava o tubo com a língua, o que acontece? Ele vai ficar pressurizado. Ele não vai vazar. Se ele tiver vazamento, o ar vai escapar por algum lugar. E não vai ter pressão. Esse é o teste mais simples. O correto mesmo é colocar uma bombinha de pressão, né? De vácuo com relógio e testar mais. Esse teste dá pra ser feito em casa, né? Sem equipamento nenhum. Agora, um cuidado que a gente precisa ter. Quando esse compressor estoura, ele se parte em pedaços pequenos. E esses pedaços podem entrar nesses tubos. Tá vendo? Aí, isso aqui pode causar o travamento, né? Do compressor. Porque o compressor, como eu já expliquei no outro vídeo, ele trabalha com muito rente. As peças trabalham muito próximas. Porque a vedação é feita com atrito. Então, o que acontece? Esse não é nem o pior problema. Porque é uma peça mecânica. Se quebrar, a gente conserta. É o de menos. O problema é que se ela estiver na tubulação e você puxar o ar, você pode cortar a língua, né? Porque essa peça de grafite, quando ela quebra, ela fica bem afiada. Então, cuidado no teste. Dá uma batida primeiro na lata do carro. Ver se não sai nada. E põe um pano, né? Pra você fazer o teste. Pra não ter perigo de se cortar. Se machucar. Quando esses pedaços de grafite, né? Eles entram na tubulação ou entram na própria central, o que que acontece? Ela acaba entrando pela tampa. A tampa vai ligado no regulador, nessa cápsula do regulador. E ela acaba entrando na cápsula, na válvula, né? Então, aí tem que desmontar tudo pra limpar e ver se não ficou nada, né? Pra não ter o problema de ficar travando o compressor. Porque se o compressor trava, as travas param de funcionar. Mas, como eu falei, o problema não é quebrar o compressor, não, gente. O problema é se machucar. Eu já cortei a língua e vou falar. Além de doer, demora pra sarar, viu? Então, o teste é feito assim. Esse é o teste mais simples que dá pra ser feito em casa. Eu faço o teste, na verdade, com um compressor elétrico, né? E com um relógio de manômetro de pressão. É claro que eu vou ter que consertar aqui minha gigazinha de teste que tá vazando. Vou fazer isso agora. Mas, só toma cuidado, gente, pra fazer esse teste, tá? Você vê aqui, ó, nesse caso aqui, ó, quanto grafite tem aqui dentro. Isso aqui é uma peça que eu tenho que consertar ainda. Tá? Então, toma cuidado. Mas o teste mais simples de ser feito é esse mesmo. E é isso aí.